E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, você está no meu canal onde encontra o conteúdo diário do Botafogo aqui no YouTube. Nesse período aí que estamos tendo essa crise mundial, continuo com os meus três vídeos por dia. E coloquei lá no Twitter se a galera queria um vídeo diferente, coisa que eu nunca fiz aqui no canal, e vou fazer. Vou começar hoje jogar FM 2020 com o Botafogo. E vou gravar pelo menos duas temporadas minhas jogando FM 2020. E vamos ver se eu sou melhor do que os dirigentes do Botafogo, do que o Paulo Autuori, do que todo mundo que está lá no Glorioso. Vamos ver se eu consigo fazer este elenco jogar pelo menos no primeiro semestre. Não vou fazer contratações no primeiro semestre, hein galera. Vou jogar com o mesmo time que o Botafogo tem. Aí só a partir do segundo semestre que eu vou fazer alguma coisa. Mas de começo vou usar base, vou usar jogadores que estão ali, jogadores que estão emprestados. Vou mexer só com aquele Botafogo. Talvez amanhã, aqui eu já começo amanhã à noite, no Noite Alvinegra. Ou mais tardar, depois de amanhã, eu já começo a colocar aqui os meus primeiros movimentos como técnico do Botafogo no FM 2020. Se você vai curtir esse conteúdo, coloque aqui nos comentários. E vou falar nesse vídeo a respeito de uma publicação bem bacana do perfil Arroba Dudu Muniz. Esse perfil é lá do Twitter. E eu colocou os números do Botafogo na temporada em relação à audiência. E eu dei uma outra pesquisada em relação a isso. Quanto cada ponto vale em relação a domicílios e pessoas atingidas pelos domicílios. Para a gente ter aqui uma noção do que pode ser feito, do que o Botafogo está chegando, como o Botafogo está chegando. Uma comparação que o Dudu Muniz também fez em relação aos outros clubes cariocas. Bem bacana esse tweet. Achei aqui uma bela de uma pauta para a gente conversar aqui no canal do TEF. Então, segundo o Dudu Muniz, o Botafogo teve cinco partidas transmitidas pela Rede Globo de televisão. Três pelo Campeonato Carioca, sendo dois clássicos. Botafogo e Vasco, que teve 19 pontos de audiência. Botafogo e Fluminense, com 20 pontos de audiência. E Botafogo e Bangu, com 19 pontos de audiência. Então, isso mostra, nessas três partidas, uma coisa. O Botafogo está sempre mantendo o mesmo nível de audiência. Seja jogando com uma equipe pequena, no caso Bangu. E você também tinha atração nessa partida da estreia do Keisuke Honda. Muitos outros rivais queriam ver o japonês atuando. E você também tinha outra situação. O estádio Newton Santos não tinha público naquele jogo. Você só tinha uma maneira de acompanhar esse jogo, que era através da Rede Globo de televisão. Então, nós tivemos 19 pontos percentuais nessas três partidas. Além disso, pela Copa do Brasil, o Botafogo jogou em duas quartas. Contra o Caxias, que teve 20 pontos percentuais de audiência. E contra o Náutico, que o Botafogo também teve 20 pontos percentuais. Isso dá uma média de mais ou menos 19,8, 19,9, 19,5. Eu não sou bom de matemática. Pontos percentuais de audiência. É uma audiência bem interessante a do Botafogo. Se a gente pegar como funciona, o número exato, se for colocar nível Brasil, em relação a cada ponto percentual, são 250 mil domicílios atingidos. Mas essa audiência é Rio. A audiência Rio, você tem cada ponto percentual equivale a 47 mil domicílios. E colocado em relação a isso, são quatro pessoas assistindo. Então, se a gente pegar o número absoluto, 121 mil pessoas equivale a cada ponto percentual. Multiplicado por 20 pontos, aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas assistiram aos jogos do Botafogo. Isso no estado do Rio de Janeiro, onde foi aferida estes pontos percentuais. É aquilo que eu trouxe no vídeo na última semana, falando da importância que era para você, botafoguense, assistir aos jogos do Botafogo. Não importa com a tua rejeição que existe, essa rejeição máxima com as partidas transmitidas pela Rede Globo. O torcedor botafoguense não é muito fã de jogos pela Globo. Acha que tem que não assistir nada, que passa na Vênus platinada. Mas, tratando-se de busca de patrocínios, de outras coisas, você tendo essa possibilidade de assistir jogos pela Globo, vai te dar uma amostra para os principais patrocinadores. Por exemplo, você mostra para o teu patrocínio. Vamos colocar que essa minha camisa aqui, ela quer ser uma patrocinadora do Botafogo. Esse vídeo não terá edição, galera. Esse vídeo eu estou postando e vou editar, vou postar, gravei e vou postar rapidamente aqui para a gente não colocar muito tarde aqui no canal do TF. Então, por exemplo, o Botafogo, ele mostra para possíveis patrocinadores que as suas partidas, em média, tem 20 pontos de audiência, 20 pontos percentuais de audiência e atingem 2 milhões e meio de pessoas. Meio de pessoas. E isso dá um embasamento de que o cara vai expor a sua marca para esse número de pessoas. Isso são números que são usados. Isso é bem bacana para quando tem essa amostra, quando tem esse potencial de atingimento da marca. Aí a gente faz uma comparação com as outras equipes do Rio, em relação à Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, o Botafogo foi a equipe do Rio que teve menos audiência. Menos audiência, perdão. O Vasco da Gama, contra a equipe do Altos, teve 23 pontos percentuais. A equipe do Flu, contra o Motoclube, teve 21 pontos percentuais. E o Botafogo, nas duas partidas, como eu falei anteriormente, contra a Náutica e contra a Catias, manteve 20 pontos percentuais. Lembrando que, na cidade do Rio de Janeiro, a torcida do Vasco e do Fluminense, pelas pesquisas, pela pesquisa do Ibope, elas são torcidas com um número maior que a do Botafogo. Do Fluminense, pouca coisa, mas dentro da cidade do Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense é maior. E isso você não enxerga em números percentuais. Aqui, no Ibope, a diferença é muito pouca. A outra equipe do Rio, Flamengo, não teve partidas transmitidas em relação ao Campeonato Carioca. Porque os jogos do Campeonato Carioca, eles são apenas transmitidos das outras três grandes equipes. O Rio de Janeiro, o Rubro Negro, não acertou com a Globo. Se a gente pegar o jogo do Flamengo, a única partida do Rubro Negro, num domingo, foi contra o Atlético Paranaense, naquela final da Supercopa do Brasil, o jogo às 11 horas da manhã, e o Flamengo atingiu 26 pontos percentuais. 6 pontos percentuais a mais que o Botafogo. Em números absolutos, não é muita coisa, né? Uma torcida que é muito maior do que a do Alvinegro, você ter 6 pontos percentuais a mais, não é nada. Se a gente for atingir aqui, pegando em relação a público, são mais, arredondando, são mais 600 mil pessoas assistindo o jogo do Flamengo do que o jogo do Botafogo. Para uma torcida que é considerada a maior do Brasil em comparação com a do Botafogo, era para a audiência ser muito maior. E não foi. Então, analisando isso, os números do Botafogo são muito bons em relação à audiência na TV. Mas, infelizmente, isso ainda, pelo menos na TV aberta e fechada, sem contar, a exceção do Premier, que a divisão está muito desigual, isso já deu uma equilibrada. Vou trazer um vídeo aqui com os números fechados do ano passado, do Campeonato Brasileiro do ano passado, em relação a quanto cada clube ganhou em relação à TV fechada, TV aberta, percentual de colocação do Campeonato Brasileiro, e também a parte de audiência. E vocês terão a noção de que não ficou tão desigual. Essa mudança para o pagamento ao estilo futebol inglês, aqui para o Brasil ficou bem justo. O que deixou bastante desigual foi a parte do pay-per-view, que é um assunto que os clubes estão tentando rever. E você, torcedor, pode ajudar a rever nisso, rever em relação a isso, com a situação de fazer o cadastro do seu nome, etc., essa coisa toda. Então, torcedor botafoguense, não fique com essa sisma de não assistir aos jogos pela TV. Ah, muita gente pergunta, Thiago, como é feita essa ferição em relação ao Ibope? Algumas TVs, elas possuem um aparelho que ninguém sabe quais são as TVs, tem um aparelho para aferir a audiência. Então, é um aparelho que mete a sua audiência, mete a audiência nas suas casas, nas casas das pessoas, mas ninguém sabe onde está, qual TV está, como está, ninguém sabe disso, ninguém tem essa noção, ninguém tem essa noção, ninguém sabe como isso pode acontecer e como isso está sendo verificado. É um ponto bem bacana, eu gostei disso, vou até me aprofundar em outros vídeos em relação a essa parte de audiência. Eu não conheço o do Muniz, vou até marcá-lo na minha publicação no Twitter, não conheço esse perfil, vi que alguns botafoguenses retweetaram isso e chegou até nesses tweets, chegou até a mim. E eu achei um tema bem bacana para a gente conversar aqui neste Noite Alvinegra de hoje. Então, o Botafogo, em média, nas partidas do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, atinge mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas veem os Jogos do Botafogo. Aproximadamente, mais de, muita gente, muita gente assiste os Jogos do Botafogo. Muitos lares, 800 mil lares assistem, estão ali ligados com os Jogos do Botafogo. Um clube que está com uma fase que a gente está, está ótimo, está ótimo, está muito bom. Vou verificar, prometo para vocês, vou ver qual era a audiência do Botafogo, a época da Libertadores, para a gente trazer aqui para um papo ser um pouco maior. Lembrando que, hoje, nessa audiência, é só para a TV aberta. Por exemplo, a estreia do Honda, eu vi pelo Pay Per View, não vi pela Globo. Preferi ver pelo Pay Per View, até mesmo pelos comentaristas que tinham lá, coisa e tal, a narração. Eu preferi assistir pelo PFC, não pela Globo. Então, assim, cada um, de repente, se for colocar a audiência total, passa de 21, 20 pontos percentuais. Então, é uma amostra, é uma amostragem, feito por amostragem. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal. O Rochefe, o conteúdo do canal do TF, apontamos junto, aquele abraço, fiquem com Deus, amanhã tem giro de notícias às 7 horas da manhã. Se o YouTube não está te notificando, avise, entre aqui no canal sempre. São 3 vídeos ao dia.